Começando aqui mais um dia de entrega aqui pela cidade Esse aqui é o bairro Caimbé Bora lá que dia que está começando Esse aí é um guarda-roupa grande que está bem aqui Aqui ainda tem guarda-roupa, aqui ainda tem Uma cômoda ali, bicicleta, máquina de lavar E aqui é o bairro Caimbé O dia que está só começando e promete chuva Olha como está carregado É isso aí, bom dia Finalizei aqui mais uma entrega Essa aqui é a rua Caimbé O bairro Paraviana Aqui é a Avenida Minas Gerais O dia aqui só começando Primeira entrega do dia É isso aí, bom dia a todos, sejam bem-vindos Fazer com o retorno Esse caminhão aqui deu um pouco o ramo de giro Então tem que abrir bem Para poder fazer esse giro aqui Começando aqui as entregas pelo bairro Paraviana Fiz ali na rua Caimbé Agora vou sair aqui do Paraviana Aqui da Zona Norte de Boa Vista E vou para o centro de Boa Vista Essa aqui é a Avenida Minas Gerais Essa avenida não era assim, ela nem existia Existia sim, mas não era trafegável Aí agora asfaltaram, calçaram Tem iluminação E é um dos acessos para quem quer vir aqui para o final do Paraviana Olha, por esse lado aqui É um acesso rápido Muito bom Do meu lado direito aí Nessa área fechada aí Essa é uma área militar Passar aqui pelo bairro dos estados 30 de março Passar por dentro do bar de São Francisco Para depois chegar no centro Esse aqui é a Avenida Amazonas E já é bairro dos estados Essa noite foi de muita chuva Chuva muito forte Chuva com vento Temporal praticamente Sacudei a cidade Estou escutando o relato aí Que teve muito fio caído Árvore Vamos ver como é que está a cidade hoje por aí Passando aqui essa rotatória Já vou entrar no 31 de março Aqui é o final da Avenida Capitão Júlio Bezerra Ela se inicia lá no centro Nesse sentido aqui Estamos indo para o centro de Boa Vista Entregamos ali um guarda-roupa Um guarda-roupa bem grande Por sinal Hoje tem bastante guarda-roupa Para entregar nas cidades Uma coisa que vende muito aqui É guarda-roupa Bômeda Sai muito também O pessoal gosta Esse aqui é o bairro 31 de março Esse aqui é o primeiro 31 Vai depois entrar no São Francisco Um guarda-roupa bem grande Passando aqui esse sinal de trânsito Que já é bairro São Francisco Vamos passar aqui pelo São Francisco Aí depois eu vou entrar no centro de Boa Vista Essa aqui é a Capitão Júlio Bezerra E aí depois eu vou entrar no centro de Boa Vista E aí depois eu vou entrar no centro de Boa Vista Vou entrar no centro de Boa Vista Abriu aqui o sinal Vamos meter marcha Eu vou entrar no centro de Boa Vista, estando para o centro, vou chegar lá na rotatória do centro e vou fazer a bola para pegar a Avenida Ville Roy, essa avenida aqui é na Ville Roy, quer dizer, essa entrega aqui é na rua, na Avenida Ville Roy, no bairro São, não, no centro, quer dizer, até no centro ainda, ele está dizendo que é do lado do antigo Xande Brasa, uma churrascaria que tinha ali na Ville Roy. E hoje aqui é uma segunda-feira, segunda-feira é dia de voltar para os trabalhos. Essa aqui é a rotatória do centro de Boa Vista. Abriu aqui o sinal, vamos meter marcha. Essa rotatória aqui, você vai para qualquer bairro que você deseja ir, estando aqui no centro, qualquer condução que você pegar, você vai para qualquer bairro. E essa aqui é a Avenida Ville Roy, que eu vou pegar aqui. E essa entrega deve ser por aqui por perto, porque está dizendo que é no centro, então... o centro ainda vai mais ali embaixo, a numeração é ímpar. Se é ímpar, vai ser do meu lado... o lado esquerdo... vou pegar bem lá na divisa ali mais embaixo, só para poder fazer o retorno. e aqui é a divisa do centro por São Vicente. e aqui faz a divisa dos bairros. Dá para ir aqui, o carro não está vindo tão rápido, dá para nem entrar aqui. A numeração vai dar desse lado aqui. Agora é só encontrar a numeração... O antigo chão de braço agora se chama Rio Negro. vai ser nessa quadra bem aqui. Vai ser por aqui. bem ali naquele outro portão, deixa eu passar para cá. aqui ó. É bem aqui mesmo, aqui. fazer aqui mais uma entrega, chegando aqui no endereço, aqui no centro de Boa Vista. O sol está querendo aparecer, está de chuva e quer aparecer o sol. E é isso aí, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos. Se inscrevam no canal, pessoal, deixa um like para fortalecer o vídeo. E vem conhecer a cidade de Boa Vista Roraima aqui no norte do Brasil. Um abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.